Olá alunos, alunos e aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e continuando a nossa série de videoaulas de como atualizar o Ubuntu e a segunda parte que a gente aprendeu as configurações relacionadas às atualizações, hoje a gente vai ver uma outra forma de você atualizar. Lembra-se bem, vou mostrar aqui bem rápido, que na primeira parte a gente foi aqui à direita sobre este computador e nessa opção ele verifica as atualizações, verificar e vai te falar se o sistema está atualizado ou não, beleza? Outra forma de você fazer esta mesma ação por linha de comando, que também é possível, é você clicar aí no seu botão iniciar, escrever terminal, olha que legal, aparece o seu terminal. Clicando nele você pode abrir, você pode utilizar o atalho CTRL ALT T, que você também pode abrir o terminal, ou outra forma é se você já tiver o atalho aqui no lançador. Se ele for um atalho aqui, você só clica nele e pronto! Então existe aí essas três formas de você estar abrindo o terminal, e o que acontece? Você só precisa gravar o comando uma única vez e sempre que você quiser atualizar, vai ser bem fácil, beleza? O mesmo procedimento aqui que a gente vê sobre este computador, que ele verifica e atualiza, será feito aqui. O mesmo procedimento, beleza? Eu vou fechar aqui e vamos para o nosso comando. Se você não sabe nada de terminal, temos um curso especial para isso, que a gente mostra comandos mais avançados, mais recursos, inclusive como você personalizar a aparência dele, beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom aqui, né, para facilitar a visão. Vou digitar aqui, ó, sudo. Esse sudo é o mesmo que acontece quando você vai atualizar lá. Por que? Sudo quer dizer que está relacionado a privilégio. Quando eu mostrei na parte 1 que a gente foi atualizar, eu precisei colocar sendo o meu usuário, não foi? Eu e vocês também para acompanhar a aula. Então, esse sudo é isso. É uma autenticação para que você tenha privilégio para efetuar essa atualização. Então, o comando sempre começa com sudo. apt-get update. Esses comandos são todos em inglês, mas não é difícil gravar. Então, o que que eu estou falando aqui? apt-get update. Para ele começar a atualizar e verificar os pacotes e tudo, listar tudo e atualizar ele para que eu veja se tem algum, algo novo para atualizar. Então, se fosse colocarmos em português, seria atualizar aí a lista, né, de pacotes e com privilégio. Então, quando eu apertar enter, que executa o comando, ele vai pedir, aí o sudo, a minha senha, a senha do meu usuário. A mesma senha que a gente colocou lá, para atualizar daquela outra forma, será feita aqui. Então, você digita a senha do seu usuário. Lembrando que no terminal, quando você digita a senha, ela não te mostra os caracteres, olha só. Só que ele reconhece tudo que você digita. Inclusive, ó, eu vou colocar alguns caracteres a mais e vou apertar enter. E olha só, sinto muito, tente novamente. Ou seja, eu coloquei minha senha errada, tá vendo? Ele reconhece tudo que eu digito, mesmo que ele não apareça para mim, que a minha senha tem 10 caracteres. Ele não mostra isso no terminal, beleza? E eu vou colocar aqui, ó, a minha senha certa. E olha só, ele está atualizando, ó, são aqui os pacotes, né, que está alicionado na nossa configuração lá. Então, ele vai verificar tudo isso, para depois a gente poder atualizar. Então, você precisa de estar com a conexão com a internet, é claro. E ele está efetuando. Aí, poucos instantes, poucos... Cheguei nem a um minuto, dependendo aí da sua conexão. Olha só, terminou. Beleza. Observe que todos esses arquivos aqui, que não é mostrado aqui, ó, sobre este computador, ele também é feito. Só que o que acontece? Aqui ele te mostra mais detalhadamente. Então, olha só, ele fez toda essa atualização. E aqui embaixo, eu vou digitar o mesmo comando, beleza? sudo apt-get, só que no final, em vez de ser update, que update foi para atualizar, em português seria isso, a gente vai utilizar o comando upgrade, ó, update, né, upgrade. Olha só. Beleza. Ó, enter. Observe que não pediu mais minha senha, porque eu já atentiquei. E ele faz, ó, estou lendo, ó, a lista de pacotes, pronto. Construindo a árvore de dependências, beleza. Isso aqui ele faz automaticamente. Lendo informações de estado, pronto. Calculando atualizações. Como o meu sistema está todo atualizado, tem zero pacote para atualizar, ó, para ser atualizado, zero pacotes novos instalados, zero pacotes a serem removidos, isso aqui está relacionado a você ter pacotes repetidos, né, de programas, de jogos, seja o que for, alguma repetição, alguma coisa que precisa remover, ele vai te falar. E zero não há, né, não atualizados. Então, não tem nenhum, nada para atualizar agora, porque já está atualizado, como eu mostrei na primeira aula. Só que se ele falasse assim, ah, tem atualização, você quer atualizar? Diga sim para atualizar. Aí você colocaria o s, que representa o sim, e apertaria o enter, se tivesse atualização. Então, esse é o comando final. O primeiro, update, upgrade, e no final você coloca um s para atualizar. Não tem, não tem atualização, então não adianta eu colocar sim. Se ele tiver atualização, ele vai te falar, ah, tem três pacotes para atualizar. Aí você coloca aqui mais um comando de s de sim, e ele vai atualizar, e é só isso. Beleza? Então, aprendemos a como configurar as atualizações, e como efetuá-las de várias formas.